Saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui no estado do Espírito Santo, no sul do Espírito Santo, em uma das maiores cidades do estado do Espírito Santo, que é Cachoeiro de Itapemirim, terra de Roberto Carlos. Ao fundo vocês conseguem visualizar essa imagem de Roberto, que está dentro de uma caixa de vidro, bem no centro da cidade, um local muito movimentado, e vamos visitar a casa de Roberto Carlos nessa segunda-feira. A praça é muito bonita, eu quero mostrar para vocês o trânsito aqui da região, bem no centro. Cachoeiro é um município que se destaca pela sua economia, pelo seu crescimento. Nessa segunda-feira, muitos candidatos, um candidato ao governo do estado do Espírito Santo, está presente, fazendo campanha. E é um grande celeiro político do sul do Espírito Santo. Trânsito aqui é pesado, mas vamos mostrar a praça aqui, as palmeiras, e vamos chegar até a casa de Roberto Carlos. A estátua fica dentro de uma caixa de vidro. 50 anos, Roberto Carlos, 50 anos de emoções. Essa escultura de Angela Borelli, Cachoeiro de Itapemirim. Foi uma doação de Angela Borelli, doa a Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, essa obra de arte de Roberto Carlos. Foi em 2015 que a Angela faz essa doação para o município. Não entendi. Quer dar uma entrevista para o nosso canal? É um canal na internet, dá uma força para a gente, dá uma entrevista, fala sobre essas histórias. Quer falar? Dá uma ajuda aí. Mas rapidinho, vamos conversar com o cidadão aqui, que vai falar rapidinho sobre a história de Roberto Carlos. O nosso canal é o Giovanni Braga TV, você estava falando um pouco sobre a história de Roberto Carlos aqui na região. Quanto tempo você mora aqui? Eu moro aqui, eu fui vizinho dele. Você foi vizinho de Roberto? Eu conheci ele de criança, com duas pernas. Depois ele foi atropelado nessa... O trem pegou aqui, com o trem passando. Então o Roberto Carlos foi atropelado aqui na região? Aqui? Olha lá, estão aquelas motos ali. Aonde? Estava o trem. Aonde estão aquelas motos ali? Ali tinha linha de trem? Linha de trem. Qual é o seu nome? Foi Daladier. Daladier. Eu não entendi. Daladier. Daladier é o nome do senhor? Então como que era a sua amizade com o Roberto Carlos? Eu era amigo dele, desde criança, quando ele normal. Ele tinha um programa, a Rádio Cachoeira. Eu sei, isso era de lá, um programa infantil. E eu morava, dizia dele, disse que era bem. Ele, a mãe dele, o pai. Entendeu? Você acreditava que ele fosse, que ele iria virar essa grande celebridade internacional? Ninguém acreditava, ninguém acreditava. Nem o pessoal de Cachoeira, nem nada. Ele tinha só um programa infantil, da Rádio Cachoeira. Você, atualmente, você mantém contato com o Roberto? Não, não. Porque cresceu, é muito difícil. Ele tumulta um monte de gente. Tem, só um, televisão, quase ninguém tem contato com ele. E aí, faz de conta que ele nem conhece a gente mais, entendeu? Não tem muito não, eu tô com 82. Sou da idade dele, mas... Ele tem 81? É, 81. Você acha que o Roberto, ele é uma estrela nacional, internacional, você acha que o sucesso subiu a cabeça? O sucesso subiu. O sucesso subiu a cabeça. Eu agradeço, senhor. Parabéns pelos 82 anos. Obrigado pela entrevista, força. E manda um abraço. O que você tem pra falar pra Roberto agora? Manda um abraço pra ele, que vai vir em Cachoeira, dar um show aqui pra beneficiar a Santa Casa. Quer dizer, ajudar as instituições, os hospitais? As instituições, a caridade, a renda, né? É caro pra chupa, não é? Não entendi. É caro os ingressos pra assistir ele. Corre dinheiro mesmo, entendeu? Milhão no comércio de Cachoeira. Mas dá esse dinheiro pra Santa Casa, caridade aí. O senhor faz o que aqui em Cachoeira? Eu tinha jornal, o jornal Capixaba era meu. Não entendi. O jornal Capixaba era meu. Ah, o senhor tinha um jornal? Sim, o jornal Capixaba. E você é jornalista, então? Não, eu não fui jornalista, fui proprietário do jornal. Entendeu? Há 20 anos. Eu trabalhei em jornal há 52 anos. Quando eu era catada, tipo... Faz tempo, então? Faz tempo, eu tenho 42... Eu aposentei em 48... 44 eu aposentei. Depois eu trabalhei mais 20 anos e parei. Ó, eu agradeço o senhor. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. É o Giovanni Braga TV. Tá lá no YouTube. Giovanni Braga TV. O senhor consegue mexer lá? Eu vou ver. O senhor querendo ajudar aqui, meu... Tá legal? Ok. Eu vou passar o... Se você quiser anotar o telefone, pra depois a gente te enviar o link do canal pra você assistir. Ah, tá legal. Ó, pega o telefone dele, Anilson. Nosso colega vai conversar. Obrigado. Uma grande referência política e partidária. Cultural. Ele que foi dono de jornal. E hoje é uma festa aqui. Festa aqui com o candidato Manato. Andando. Andando. Por aqui em campanha. Ele que é candidato ao governador do Estado do Espírito Santo. Nós já fizemos uma coletiva com ele. E o povo abraça Manato. Agora mudou o nosso rumo. A gente veio visitar a casa de Roberto Carlos. Mas Manato tá lá embaixo. Força aos candidatos. Aí o carro aí de Manato. O povo tá com Manato. Aqui. Agora mudou o foco. Aí o povo dá a mão. Para essa outra. Manato 22. O nosso objetivo é ir na casa de Roberto Carlos. Mas vamos lá. Começar com Manato também. E depois a gente visita a casa de Roberto Carlos. Você que é fã de Roberto Carlos vai ter que acompanhar todo esse vídeo aí. Conheça o Espírito Santo. Conheça os candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo. Lembrando que foi nesse ponto aqui em que Roberto Carlos se acidentou e perdeu as duas pernas. Segundo o jornalista. Ele era dono de jornal. Manato. Você que é fã de Roberto Carlos. Tenha um pouco de paciência até a gente chegar na casa dele. Conheça Cachoeiro de Itapemirim. E o candidato ao governo do Estado do Espírito Santo. Aqui nós temos Manato e Renato Casagrande ao governo do Estado do Espírito Santo. E Manato faz uma carreata. Movimenta toda a região central de Cachoeiro de Itapemirim. Os eleitores de Manato. Dá uma passadinha aqui. Prova abraça. Carlos Manato. E abraços. Não tem como mudar o vídeo. Manato andando pelo comércio. De Cachoeiro de Itapemirim. Você que é fã de Roberto Carlos. Aguarde aí. E nós voltaremos. A visitar a casa de Roberto Carlos. Candidato ao governo do Estado do Espírito Santo. Carlos Manato. Falando com o povo de Cachoeiro. Manato. Manato entra em todas as lojas. E é aplaudido. É, tem isso, né? Melhor não invadir a loja. Mas o pessoal tá filmando lá dentro. É, ela podia ir olhando para o cara sair na foto. Manato muito bem recebido no município de Cachoeiro. Andando todo o caminho, todo o comércio de Cachoeiro de Itapemirim. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Cachoeiro de Itapemirim. E já fizemos esse registro. Manato. Abraça, sendo abraçado pelo povo de Cachoeiro de Itapemirim nessa segunda-feira, dia 10. Grandes referências políticas do Estado, como o Nelcio Mafraga acompanha o candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, Carlos Manato, que vem na luta pelo segundo turno. É salgado, malgado. É salgado. Olha o coxinha, tu ouvindo? É, o vingue é bom. Tem coxinha, né? Grande. Para o Estado que tem uma foto, nossa, gente. Valeu. Recebendo pelo povo, Carlos Manato. Vamos votar pra você, hein? Sim. E vamos... Vamos... Beleza pura. É 22 da caravana, 22, em Castanho e Luta, bem-vindo, eu passo a ver aqui o Marato 22. Agradecer a você que está no final do nosso, o que está no final do Júlio Corrêa, o que está no final do Júlio Corrêa, o que está no final do Júlio Corrêa? Vamos de 22, vamos de 22! Vou se mandar uma palavrinha aqui para a gente, dá uma palavrinha aqui para o nosso canal. Manato, você é um homem de visão, como é que você assiste esse segundo turno? Vai dar Manato na cabeça? Olha, segundo turno é 22, o Brasil já entendeu que a continuidade do governo Bolsonaro é extremamente importante, a política econômica, a política na área da saúde, na área da educação, na área do desenvolvimento e na área da segurança. E aqui no Espírito Santo, os capixabos já entenderam a importância de ter um governador aliado com o presidente da república, para que nós possamos desenvolver ainda mais rápido o Estado do Espírito Santo. É por isso que o povo já escolheu Manato 22 no dia 30 e Bolsonaro 22. Como é que você assiste essas pesquisas fraudulentas que estão circulando dentro do país, atrapalhando, colocando em risco a nossa democracia eleitoral? A Câmara vai cuidar disso, a Câmara vai abrir o CPI para que nós possamos apurar e responsabilizar os institutos de pesquisas que não cumprem o seu papel, que estão desvirtuando o conceito da democracia e divulgando pesquisas falsas. Mas a melhor pesquisa é a das urnas, e as urnas do dia 2 de outubro já mostrou que a maioria das pesquisas estavam com indicadores errados, estavam tentando iludir o eleitor brasileiro que não caiu nessa armadilha. Agradeço você, vai lá na caminhada, um abraço, diretamente aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Nós íamos visitar a casa de Roberto Carlos, Manato estava andando, já fizemos um vídeo anterior com ele numa coletiva, mas esse momento com ele é de extrema importância, porque mostra a população reagindo, a população de Cachoeiro de Itapemirim, mostrando quem realmente eles são. Aguardaremos também o outro candidato, o Renato Casaganta, que me parece que também vai estar aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Eleição 2022, vote certo, vote correto, escolha o melhor candidato, escolha, não acredite em pesquisas fraudulentas que atrapalham a soberania popular do Estado do Espírito Santo e a soberania brasileira. Vote correto, não acredite em pesquisas, saiba em quem você vai eleger o governo do Estado do Espírito Santo. Falamos aqui de forma imparcial, independente de ser de esquerda ou direita, esse momento é um momento soberano para o povo do Estado do Espírito Santo. e vamos agora visitar a casa de Roberto Carlos. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. E agora vamos visitar a casa de Roberto Carlos, em Cachoeiro de Itapemirim, importante cidade do Sul do Espírito Santo, que nessa segunda-feira, a região central de Cachoeiro paralisada com a presença do candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, ele que já foi deputado federal. E as melhores ofertas, os menores preços do mundo, vem economizar, vem, tá bom, tem segurete que tá bom demais. Vamos visitar agora a casa de Roberto Carlos. Esses são os apoiadores. Os apoiadores. Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Roberto Casteglione, Casteglione Dias. Vamos visitar agora a casa de Roberto Carlos. Você que estava esperando aí. É aqui? É aqui? A casa de Roberto Carlos. Agora vamos ao nosso ponto de viagem, que é visitar, conhecer a casa de Roberto Carlos, localizada no centro de Cachoeiro de Itapemirim, centro histórico. Vamos ver se é aqui que é a casa de Roberto Carlos. Tem certeza que é aqui? Você que é fã de Roberto Carlos, você que é fã de Roberto Carlos, acompanhe nosso vídeo. aqui é a casa de cultura Roberto Carlos, que fica numa ladeira. Enfim, você que está acompanhando o nosso canal, Giovanni Braga TV. Agora, depois de uma entrevista com um amigo de infância de Roberto Carlos, vamos visitar a casa de cultura Roberto Carlos, região dos vales e do café. É o que é o patrocinador. Fica numa escadaria. E vamos visitar a casa. Vamos tentar mostrar a casa. uma casa encostada numa ribanceira. e mantém os traços da... tem um portão de madeira. Aqui tem algumas placas. E tem um jardim externo. um jardim externo da propriedade. Um paisagismo muito bonito. E a casa do Roberto fica numa... muitas árvores. fica numa barreira, realmente. Vamos tentar mostrar os fundos. Tem uma pracinha aqui atrás. Esse é o fundo da casa. Vamos tentar mostrar. Como foi falado, a casa fica ao lado de uma ribanceira. E tem um muro de arrimo. Vamos tentar mostrar. E aí a casa traz um resgate com fogão de lenha, com filtro, panelas, resgatando a história de Roberto de como ele era naquela época. Aqui algumas telas. Roberto Carlos Acústico. Mas não tem problema aqui com direito autorais. Aqui é a sala com o Roberto. Toda a história dele contada através de quadros. E aí com o Roberto. E aí E aqui tem uma história dele. Antes de completar 14 anos, mudou-se com sua família para Niterói, onde, no Colégio do Brasil, concluiu o curso ginasial. Aos 16 anos, na TV Tupi, apresentava-se pelas mãos de Chianca de Garcia. Em 1964, participando do grupo Jovem Guarda, ao lado de Vanderlei e Ergasmo Carlsos, explode com a música Kallenbeck. Enfim, toda essa história contada aqui nessa imagem, já faz parte da nossa história. Todos nós sabemos desses detalhes. Então, venha conhecer a casa de Roberto Carlos. Algumas obras, doações. Móveis da época, fazem parte do Senado. Bilhetes. Quadros. Contando, enfim, contando toda a história de Roberto Carlos. Não vamos ter problema agora com direitos autorais aqui. Abaixam um pouco. Bom, nós vamos mostrar o disco aqui de Roberto Carlos tocando. Vamos ter problema com direitos autorais, mas vamos tentar não mostrar muita coisa aqui, para não bloquear pelo canal do YouTube. É uma casa pequena. Se você puder abaixar um pouco o som. João, pode abaixar um pouco o som? Oi? Pode abaixar um próximo? João, não vai lá. São bustos, escultura de Ângela Robeli, uma escultura de 1996. Aqui, mais um quadro que conta a história de Roberto. Roberto Carlos Braga nasceu no dia 19 de abril de 1941, às 5 horas da manhã, pesando 2,250 QKG, como diz o outro, e medindo 42 centímetros. A família Braga morava na rua Índio Crenax. Mais tarde, teve o nome mudado para João de Deus Madureira, conhecida mesmo por Rua da Biquinha. Roberto Carlos viveu sua infância numa casa modesta, com varanda e quintal, um quintal enorme. Ele adorava descer de bicicleta e carrinho de rolimã, a ladeira em frente à sua casa, empinar pipas, fazer barquinhos de madeira, empurrar pneus pelas ruas, enfim. Essa foi a vida de Roberto Carlos, um dos maiores ícones da música capixaba. A música capixaba é a música brasileira. E aqui tem recortes sobre... Vamos conversar com uma pessoa que vai falar que ele trabalha aqui. Ele trabalha na casa. E vamos conversar com ele. Vamos conversar com... Ele trabalha. Pode ficar aqui. Aí está ótimo. Conversar com o João. Ele que é morador de Cachoeiro. Trabalha aqui na casa de cultura. Isso, trabalha. Vamos conversar com ele. João, como vai? O nosso canal é Giovanni Braga TV. Só um minutinho, deixa eu mexer aqui no microfone. Mas vamos lá. O nosso canal é Giovanni Braga TV. É um canal que fala sobre todos os episódios culturais do Estado do Espírito Santo. Chega para cá? Chega um pouco para cá. Me fala um pouco. Você trabalha aqui, João, na casa de cultura? Roberto Carlos? Isso, estou trabalhando aqui faz cinco meses. Sou estagiário. Atualmente estou me formando em licenciatura em História. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar aqui na casa. E também ficar um pouco à parte da nossa cultura aqui do município de Cachoeiro. Ainda mais que o Roberto Carlos é um nome tão importante na música brasileira. Não só no Brasil, como fora do Brasil também. Quantas pessoas vocês recebem? Mensalmente a gente tem uma média de entre 700 e 800 pessoas que passam aqui na média mensal na casa. Mas durante o dia, no dia a dia, a gente recebe na faixa de umas 15, 20 pessoas. Você acha que Cachoeiro de Itapemeguim vai ter um outro Roberto Carlos, uma grande estrela como ele no futuro? Ou já existe um homem, uma pessoa de grande talento aqui no município? Em Cachoeiro, acredito que sim. Se abriu espaço para o Roberto. Ainda estamos muito novos. A cultura ainda está se desenvolvendo aqui no Cachoeiro. Já desenvolveu, mas ainda está em foco para desenvolver. Porque a música está em constante mudança. Então, creio que pode surgir um novo Roberto em Cachoeiro. Mas acredito que não seja nessa vertente de música que o Roberto canta. Nessa vertente mais romântica, mais MPB, mais cultural assim. Mas creio que ainda dá de nascer algum artista aqui de Cachoeiro, sim. Pensa que o Roberto Carlos esqueceu de Cachoeiro? Cara, acredito que não, porque ele já veio aqui, já tem noção desse centro cultural. Apesar que faz um tempo que ele não vem aqui em Cachoeiro, mas ele sempre está relembrando da cidade. Em 2016, ele veio aqui, fez um show no Campo do Estrela, aniversário de 75 anos, comemorando. E creio que ele não esqueceu da cidade dele, porque foi um marco legal onde ele começou as mesmas apresentações dele. Ele foi aqui em Cachoeiro, aos 9 anos de idade. Então, acho que ele leva o Cachoeiro com muito carinho no coração dele. Agora, me desiste de falar uma coisa. O nosso canal...